Já peguei a visão que é o menor da serra que tá tocando, mano Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu comem minha chacana XRE Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu comem minha chacana XRE Fico de quatro, faço a posição, tu comem minha chacana XRE Menor da serra do grau, bota pra arrastar rabito É a mina na garofa, também rala buceta Menor da serra do grau, bota pra arrastar rabito É a mina na garofa, também rala buceta Soca na minha buceta, vai, soca na minha buceta, vai Eu boto a calcinha de lado gemendo teu fulgula na minha treta, vai Tô aí, não goza agora, quero você socando minha chota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Ela tá pra um, ela tá pra dois, e é bola gostosinha Só novinha, só novinha, só novinha Novinha fica de quatro, só novinha fica de quatro Depois é pena, pô, dá na caramba, desigual Nota, nota, nota no serrão, vai, tu fica mec Nota no serrão, vai, tu fica mec As feia fode, fode mesmo, as feia kika kika mesmo As feia desce gostosinha, as feia rebola com tudo dentro As feia fode, fode mesmo, as feia kika kika mesmo Caralho, cê tá gostosinha, com a minha piroca todinha Nunca regrama, nunca regrama, fico de quatro só safada Ela nunca regrama, nunca regrama, fira tipo só safada Ela nunca regrama, então fica de cabeça pra baixo Nunca regrama, nunca regrama É o DJ melhor da serra, ele bota o bagulho doido Prazer, os cria são bicho solto Rapaz aqui na serra, nós bota o bagulho doido Tchau, 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 tchau